Música Dia das Crianças, é hora de comemorar e de lembrar dos direitos delas. O Jornal da Justiça preparou uma reportagem especial. Confira. Música Crianças e adolescentes tem como prioridade a proteção integral aos seus direitos, entre eles a educação, lazer, saúde. Mas nem sempre são garantidos por algumas vezes a vida reservar caminhos diferentes. Música O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado em 1990 para impedir que os direitos dos jovens sejam interrompidos. Seja qual for o motivo, dados do Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos mostram que nos primeiros quatro meses deste ano, foram feitas mais de 34 mil ocorrências denunciando violações dos direitos das crianças e adolescentes. Um aumento de 71% em relação ao mesmo período de 2011. Por causa dessa realidade é que o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Ayris Brito, reúne autoridades públicas e privadas para organizar estratégias de combate aos principais problemas que envolvem crianças e adolescentes. É preciso combater essa exploração do trabalho da criança, que é absolutamente proibido o trabalho da criança, e colocar a criança, o adolescente também, também o jovem, a salvo de violência, de exploração sexual, e assegurando a eles a oportunidade de uma convivência em casa, em família e comunitariamente. Durante os 22 anos do Estatuto, a lei vem contribuindo para que os direitos assegurados pela Constituição Federal sejam efetivamente aplicados com a ajuda da União dos Três Poderes, é o que afirma a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário. O Estatuto da Criança e do Adolescente é a base dessa missão que nós temos. É uma missão, nós podemos estar atuando agora integrados em todo o Brasil. Ele nos dá as diretrizes. Agora, essa estratégia é a ferramenta concreta. É como todos nós, Poder Executivo, Judiciário, Ministério Público, em todo o Brasil estaremos atuando conjuntamente para fazer valer os direitos humanos das crianças e adolescentes. As crianças e adolescentes que se encontram em risco vão para Casas Abrigo, que hoje conta com 36 mil jovens. E por isso, a Secretaria de Direitos Humanos tem como meta a revisão de cada caso para que as crianças não fiquem muito tempo nas casas de acolhimento e convivam mais com a família. Afinal, é o que toda criança e adolescente deseja, um convívio familiar saudável com direito à felicidade. Legenda Adriana Zanotto